Olá! Inverno 2022 é no Armarinho São José. Sou a Rosane Biolada, sou artesã da Círculo e hoje nós estamos no Armarinho São José para apresentar para vocês o fio Classic Pool Max da Círculo. Um fio super versátil, tanto para vestuário quanto para decoração. As artesãs que gostam de inovar na decoração tem esse fio com alto rendimento. Ele vem com 220 metros, tex 909, 200 gramas, agulha para tricô 7 a 9, agulha para crochê 6 a 8. Vocês que gostam de fazer tanto tricô quanto crochê, vestuário e decoração, este é o fio ideal. Vocês vão poder usar Max tricô com esse fio, fazendo cardigans, almofadas, mantas para sofá, blusões, enfim. Vocês vão poder aí variar nos seus artesanatos com esse fio Classic Pool Max. Gostaram dessa dica? Para adquirir, acessem o site www.armarinhosãojose.com.br. Curtam esse vídeo, compartilhem com as suas amigas. Beijos para vocês! Tchau, tchau!